Beleza né, então era aqui que você começava a primeira fase lá do chefe lá do Hunter ao redor dessas tombstones aqui, depois você corre lá para o final, lá no canto, tá vendo a árvore e a estátua, é essa daqui que ele não consegue quebrar, lá no canto, tá vendo, assim que você matar ele, precisa de vir aqui em cima e pegar um item, ó. Cá em cima, aqui ó, tá vendo, você desce aqui e pega um item no corpo dessa mulherzinha aqui ó, tá vendo, você lembra aquela janelinha lá onde a menina te deu a caixinha de música, você volta lá, naquela janelinha e conversa com aquela menina, entendeu, aí é, é isso aí, é essa a primeira parte do jogo. Aí você sobe aqui e tal, abre esse portão aqui, não tem nada e tal, filé, sobe a escada, pronto, essa é a primeira cidade. Pegando tudo mais ou menos, fazendo tudo que tem que ser feito, lê aquilo ali, acho que tem um ou dois itens aqui, lê aqui o livrinho, pega uns itens aqui nessa caixa aqui, pronto, aí fechou. Aí essa aqui é a segunda cidade já, ó, esse cara aqui é, parece inimigo, só que ele é amigo. Eu já terminei essa cidade, então aqui ó, já salvei essa mulherzinha aqui ó, tá vendo. Essa velhinha aqui, é o seguinte, depois que você abrir essa catedral aqui e conversar com aquele velhinho, com esse carinha aqui, conversou com esse cara, que você matou o primeiro hunter, veio aqui, conversou com esse cara e acendeu essa lâmpada, aí você volta lá na primeira cidade, conversa com a, com aquela velhinha dos cachorros, sabe, a velhinha dos cachorros é essa daqui ó, você volta lá e ela vai te perguntar se você sabe de algum lugar que ela pode vir ficar, aí você manda ela vir ficar aqui, entendeu, aí mais na frente ela começa a te dar item, da mesma forma com essa outra aqui, e aí, a primeira cidade é essa.